Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje, conversando com o Dr. José Lázaro Bollberg É formado em Pedagogia e Direito É advogado mestre em Direito Foi professor do Ensino Médio e de Ensino Superior Professor emérito, ex-diretor da Faculdade Estadual de Direito do Norte Onde há muitos anos atua no movimento espírita Sendo fundador e primeiro presidente do Centro Espírita Nosso Lar É escritor Quantos livros, Dr. José? Nós temos até hoje 18 livros da seguinte forma O primeiro livro que eu lancei é fruto da minha dissertação de mestrado em Direito É um livro jurídico Nós temos dois pela editora Chico Xavier E temos 15 livros pela editora M Perfazendo um total de 18 livros Vocês estão vendo que nada mais Uma pessoa com a experiência dele Pode falar sobre assuntos com tanta dificuldade na nossa sociedade atual Uma situação, Dr. José, considerada como um fracasso pode ser uma solução? Eu gostaria de primeiro esclarecer que quando nós reencarnamos Nós vamos enfrentar dificuldades Isso faz parte do processo evolutivo Errar é um fracasso Sem dúvida Errar eu diria até como pedagogo De que faz parte da justiça divina Da pedagogia divina Quando nós erramos Obviamente porque não temos mecanismos próprios Para enfrentar aquela situação naquele momento Então errar fazendo parte da didática divina É mecanismo de corrigenda Erramos, corrigimos Através do mecanismo da lei de causa e efeito E acertamos com a lei E tornamos adquirente daquela aprendizagem E a frustração da falta, por exemplo, muito atual agora De emprego, por exemplo É uma prova individual ou coletiva Quando a pessoa vai ficar frustrada Por uma situação que não é o erro Eu acredito que nós estamos vivendo uma vida De muita dificuldade Vida de muita complexidade E é claro que essa complexidade da vida Faz com que nós enfrentemos frustrações O cidadão que não consegue o emprego Para a mantença doméstica Ele precisa, obviamente, muitas vezes, qualificar O mundo atual exige qualificação E, às vezes, as pessoas buscam emprego no mercado de trabalho Mas elas não possuem qualificação Então frustra Claro Esse é perfeitamente o normal E aí entra a educação Entra a política do governo Que deve preparar, dar condições Para que os cidadãos tenham escolas gratuitas Tenham oficina de trabalho Que aprendam uma profissão Para enfrentar a situação É uma oportunidade É uma oportunidade Hoje, com o crescimento da indústria Claro Desenvolvimento da ciência Nós estamos vendo aí levas de empregados Perdendo emprego Porque eles estão preparados Tecnicamente Para enfrentar a mutação da sociedade Sem dúvida Agora E quando o fracasso de nossos objetivos espirituais Que assumimos antes de reencarnarmos? Olha, no meu entendimento Nós não nascemos para fracassar Sem dúvida Nós não nascemos para pagar dívida Nós nascemos, como diz o próprio livro dos espíritos E o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo Nós nascemos para crescer espiritualmente Nós nascemos para aperfeiçoar as nossas potências É claro que nesse processo de aperfeiçoar as nossas potências Nós podemos, por consequência, fracassar Podemos ter frustrações Mas não que reencarna para frustrar Reencarna para errar Nós reencarnamos para progredir Reencarnamos para aperfeiçoar o potencial divino Jesus não disse Desenvolva a sua luz Cresça a sua luz Desperte a sua luz Nós estamos aqui para enfrentar obstáculos O enfrentamento do obstáculo faz com que nós aprendemos Exponde da coragem, né? Depende Espiritual Como podemos saber se uma situação frustrante Por que passamos Faz parte da nossa programação de débito Ou de aprendizado, por exemplo? Bem, eu vou dizer, a senhora, dentro desta linha de raciocínio Que nós falamos Que nós não nascemos programados para sofrer Eu não entendo assim Eu entendo que a bondade divina Nos permite que nós venhamos para progredir Temos consequências Então, eu ao me aportar à terra Ao reencarnar Eu venho para ser feliz Eu venho para progredir Claro que os erros Os fracassos anteriores Podem nos trazer consequências Claro que nada fica impune Mas não como punibilidade de Deus É algo relacionado a nós mesmos Então, é perfeitamente normal Que nós possamos ter frustrações Mas como consequência dos nossos atos interiores Mas não como objetivo primeiro Nós não estamos programados para vir fracassar Nós estamos programados para progredir Que é a lei da evolução Lei do progresso Que Kardec bem aborda no livro dos espíritos Um fracassado aqui encarnado Pode ser um vitorioso no mundo espiritual A vida não para O fracassado de hoje Através da sua luta Da sua persistência Ele vai ser um vencedor amanhã Porque o objetivo da encarnação É crescermos Então, um cidadão criminoso Hoje pode amanhã atingir Uma evolução espiritual maior Então, não existe algo fechado Estabelecido quanto a esse fracasso Ele fracassou aqui Vai para o plano espiritual Pode se preparar para uma outra reencarnação Ou mesmo aprendizagem no plano espiritual De tal sorte que quando reencarnar Ele vem já com uma programação Vem assim com uma meta de melhorar Porque fora da evolução Não existe salvação, acreditamos Nós temos que evoluir Sem dúvida, encarnamos para isso Para isso Fora disso é criação do homem Como podemos enfrentar e lidar com as frustrações? Qual será o limite dos nossos desejos? Isto vai depender do estágio evolutivo de cada um Todos nós temos determinados estágios E limitações? E limitações, obviamente Então, cada um enfrenta dentro da sua faixa de sintonia evolutiva Uns estão em 10, outros estão em 15, outros estão em 20 De acordo com a faixa evolutiva A faixa vibracional deste contato com as leis do universo Cada um vai enfrentar dentro dos mecanismos psicológicos que ele possui Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Conversando com o doutor José Lázaro Boberto Porque há países, regiões privadas de alimentos Cuidados de recursos materiais básicos São regiões destinadas ao fracasso e frustrações Nós vemos agora, passamos por situações de migrações de seres humanos Buscando local e pessoas até qualificadas Não são pessoas sem instruções Por que será então essa frustração desta pessoa encarnada? Nós entendemos sempre sobre o ângulo do progresso e da evolução De que não é questão de região O Kardec fala do coração, fala da alma, da sociedade À medida que a sociedade evolui, ela produz melhores recursos Ela oferece melhores meios para os seus cidadãos O que nós estamos vendo é uma guerra fatalicida Uma guerra sem motivos Mas mais pelo egoísmo do homem O egoísmo do homem O egoísmo do poder E então brigas religiosas Que é a coisa mais absurda que pode existir Ninguém pode brigar por religião Cada um tem a sua forma de ver De acordo com o seu estágio evolutivo E vive nesses países Nós estamos vendo briga Criança morrendo a flor da mocidade Velhos trucidados Por falta de amor Sem dúvida Falta de amor À medida que a sociedade evolui Ela vai eliminando isto Nós vamos tendo uma sociedade mais justa Mais honesta E essas criaturas que migram Elas vêm buscando este recurso E será uma oportunidade para nós também de recebê-los? Eu acho que sim Todo ato de amor Todo ato de caridade Feito pelos países que recebem Não tem a dúvida que desenvolve o potencial do amor O potencial da caridade Claro que se nós recebermos imigrantes Pessoas sofredoras de outros países Nós estamos albergando pessoas necessitadas E oferecendo oportunidade a cada um de nós De exercitar a capacidade de amar Tem dúvida Como educar nossas crianças para as frustrações? Isso é possível? É possível É educação Você é um pedagogo Eu sou pedagogo Fora da educação não tem salvação disso Diz Kardec E é uma verdade Nós temos que preparar as nossas crianças Não só nas escolas Mas principalmente pelos primeiros educadores Que são os pais Preparar os filhos para o desenvolvimento do bem Fazer o bem Trabalhar para o próximo Para si mesmo e para o próximo Então essa educação para o bem Pode ser feita em vários setores Claro Mas principalmente na célula mater da sociedade Que é a família Aí começam as primeiras bases Inclusive bases espirituais A senhora vê que nós encontramos nesse processo Pais que procuram desde a infância Abrir espaço para que essas crianças Desenvolvam o reino de Deus dentro de si Através de orientação religiosa Seja qual for Seja qual for Seja qual for Porque na realidade eu não faço diferença de religião Sem Religião é um exercício do amor No lar e na própria escola Na própria igreja Então é possível Não deve a família transmitir as bases iniciais Da formação moral dos filhos Para que eles depois quando na fase adulta Eles tenham a semente plantada E eles sigam por si mesmo O senhor falou em semente plantada Certa vez ouvi Chico falar que muitas vezes Os pais quando inaltecem qualidades As crianças qualidades que elas não têm ainda Mas por exemplo Está aprendendo piano Toca muito mal Mas para os pais é um virtuoso E a criança se acredita Ou então na pintura Ou nas letras E os pais Sem discernimento Enaltecem virtudes que a criança não tem Isso pode gerar frustrações futuras? Eu desenvolvo nesse livro que está em suas mãos Seja você mesmo Que Livro recém lançado Faz dois, três meses Que já está na segunda edição Eu abordo esse aspecto Vocação Vocação Diz Emmanuel No livro Pensamento e Vida É uma somatória de experiências Então muitas vezes nós nascemos com certas tendências vocacionais Para esta ou aquela profissão E eu digo nesse livro Muitas vezes os pais sequestram a subjetividade dos filhos Querendo que eles desenvolvam aquilo que não está programado para eles Eles frustrados Eles que são frustrados E querem que os filhos sejam iguais a eles Sem dúvida Então eu conto no livro casos, por exemplo, de pais que quiseram que os filhos, digamos Eles tenham um escritório de advocacia, por exemplo Não filho, você vai fazer advocacia porque você vai aproveitar o meu escritório, os meus livros Os meus clientes E o filho diz assim Ah pai, mas não é isso que eu quero Mas o pai força e muitas vezes o filho vai fazer uma profissão Vai exercer uma profissão que vão ser maus profissionais Porque não estavam programados Até por reencarnação Para dar continuidade àquilo que eles iniciaram em existências anteriores E eles possuem mecanismo para dar continuidade E aí o filho se frustra Se me permite Eu conto um caso, por exemplo Quando eu fiz uma palestra sobre esse sequestro, essa subjetividade Um cidadão veio falar comigo e disse o seguinte Puxa vida, doutor Boberg Essa palestra aí vem de encontro a mim Eu frustrei meus filhos Eu castrei um filho, diz ele Que poderia hoje ser um exímio músico Desde a infância ele exalava a música Ele apresentava um tempendor para a música E eu disse para ele, não meu filho Música é muito difícil A vida é para enfrentar E aí o filho, ele ingressou numa faculdade Faculdade de odontologia Afinal, como nós temos outros potenciais a desenvolver Ele desenvolveu o potencial na odontologia Sem dúvida Porque nós não precisamos seguir a mesma vocação Claro Mas no caso aí, o menino tinha tendência para a música E certamente veio programado para dar sequência Aquilo que desenvolvera na vida anterior E ele foi fazer o curso Mas até hoje, quando chega em casa Depois dos afazeres do trabalho É um bom profissional Ele pega a sua guitarra Ele toca em conjunto Porque aquilo ficou bloqueado Aquilo ficou castrado no seu eu E houve um sequestro da subjetividade do pai para o filho Fantástico Os níveis de exigência de bens de consumo aumentaram bastante Isso não aumenta as frustrações E leva aos fracassos Não pode adquirir tênis de grife Que aparece na televisão Nem as roupas de grife E às vezes, não podendo comprar o automóvel Compra o cigarro Daquela moça que faz propaganda do cigarro É, perfeitamente Isso tudo é possível, né? Mas tudo depende da educação Porque os filhos É preciso que os pais compartilhem com eles Até a economia doméstica O papai ganha isso A mamãe ganha isso Nós podemos fazer desta forma E não deixar o filho frustrar Porque o vizinho Ou porque o companheiro Ou o coleguinha Tem aquilo que ele não tem Então ele tem que ser educado Que ele é capaz de amanhã ter Ele colocando em ação Os seus potenciais divinos Ele vai conseguir isso Mas que não se pode frustrar Porque todos nós passamos por isso Um dia poderemos ter aquilo Que não tivemos na infância Ocorreu a muitos de nós, né? Ah, sem dúvida Eu, por exemplo, nasci em uma família simples, pobre E sempre lutei Mas sempre confiei nos meus potenciais Então tem que passar para o filho Que se ele não tem agora Amanhã ele poderá ter pelo seu esforço Porque cada um responde pelo seu destino Não adianta Cada um vai ter que responder pela sua destino Bom, e o que fazer diante de uma grande decepção? E se não pudermos ter? Em relação ao que planejamos Queremos Queremos Mas o próprio mundo espiritual sabe que não será o melhor para nós O que fazermos? Aceitarmos ou continuarmos resignados ou revoltados? É preciso resignação Mas não resignação passiva A resignação tem que ser ativa Eu aceito que algo não é possível naquele momento Mas eu tenho que impulsionar o meu psicológico, a minha vida para conseguir Então eu não posso simplesmente dizer Ah, isso não é para mim Ah, o meu pai disse que eu não vou conseguir Eu digo isso no livro Peça e Receba Peça e Receba é um livro que mostra que o universo conspira a nosso favor Quero dizer aquilo que eu quero Se você quer, você pode Tem que passar isso para o filho Passar isso para as pessoas Se você quer, você pode Nós temos exemplos na própria sociedade de grandes homens Que no passado enfrentaram os maiores obstáculos Mas conseguiram através do trabalho Dar um exemplo de honestidade, de trabalho De severidade consigo mesmo e conseguiram Agora, há momentos em que se isso vier às nossas mãos De tanta insistência Pode ser perigoso também Se é uma faca de dois gumes Por exemplo, pedimos dinheiro Queremos, lutamos, conseguimos dinheiro Mas não sabemos administrar Como o mundo espiritual Gostaria que se fizesse o dinheiro em nossas mãos Vai ser um perigo também Não pode ser? Pode, mas existe o livre-arbítrio Nós podemos errar E através das nossas próprias correções Nós vamos corrigindo aquilo que nós erramos Aquilo que nós falhamos Porque na realidade Nós somos livres em nossas escolhas Se as escolhas foram ruins Se as escolhas nos levaram à frustração Nós temos que modificar a estratégia Quantas vezes nós erramos? Oh, mas não é por aqui Eu tenho que começar assim E consegue suplantar É este o objetivo da vida Nem tudo vai dar certo Porque eu não tenho mecanismo psicológico para vencer E nós devemos ter preparo para sermos vitoriosos também Não, doutor José? Sim, é o caso dos filhos estudando Os pais dando oportunidade O Estado O Estado que é o responsável pela política social Criar condições para que todos possam estudar Possam desenvolver a inteligência E crescer Esse é o objetivo do Espiritismo Agora, no sentido religioso A fé exagerada, cega Também pode levar a decepções Quando acreditamos que vamos receber tudo o que queremos Por exemplo, se investe Ou no médium, ou no sacerdote Ou no outro É uma fé cega Sem raciocínio Pode nos levar a frustrações também E tornarmos-nos descrente O Emmanuel Diz no livro O Consolador Que nós temos dois tipos de fé Essa fé Essa fé que sabe A fé que sabe Que é a fé raciocinada E a fé que não sabe Que é a dogmática Quer dizer Quer dizer, digamos a título de exemplo Se alguém lhe disser que Jesus andou em cima d'água E você aceita essa fé Essa é uma fé cega Porque não foi Tem que provar E a fé raciocinada É aquela que pode enfrentar a razão Face a face Em todas as épocas da humanidade Então a fé cega Não desenvolve o espirito A fé cega Ela faz com que você aceite aquilo Mesmo sem comprovação científica Agora, o que o espiritismo tem que levar? Levar a espiritualidade Nós temos que desenvolver a espiritualidade Essa espiritualidade É que nos mostra caminhos Mais luminosos para o amanhã Podemos reencarnar justamente Para vivenciarmos frustações O que elas significam Afinal, para a evolução do espírito Vem, nós vamos fracassar Esta frustação está ligada a alguma karma Como costumam dizer Alguma coisa do passado Eu não acredito assim Eu não acredito assim E eu já disse no início a senhora Que nós reencarnamos para aperfeiçoar Está lá no livro dos espíritos Questão 132 Qual o objetivo da encarnação? Os espíritos respondem que é a perfeição Nós reencarnamos para aperfeiçoar Reencarnação é uma lei Reencarnação é uma lei Mas nós não reencarnamos para fracassar E onde está o limite? Entre a nossa coragem para persistir Por exemplo, eu quero dinheiro De qualquer jeito Vou persistir Ou a resignação para aceitarmos a não tê-lo Em nossas mãos Eu digo e repito novamente Resignação dinâmica Não resignar Dizer Eu não sou capaz Eu não posso Porque você pode tudo E isto depende do seu trabalho Da sua luta Porque senão nós pararíamos no meio do caminho Infelizmente Vida além da vida Chega ao seu fim Mas como nós temos muito a que explorar O nosso companheiro Novamente estaremos no programa da semana que vem Até a próxima semana, se Deus quiser Vida além da vida